Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Quem acompanha o plantão sabe a quantidade de vezes que nós já falamos aqui dos casos que vem acontecendo lá no CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. Lá é um prédio público, lá é do município. Você não vai acreditar, mas os criminosos invadiram mais uma vez o CCZ, arrombaram esse curral. Olha só, eu não sei se eu falo estábulo ou curral. Fato é que lá, lá estavam oito cavalos. Sabe o que fizeram com os cavalos? Levaram embora. Levaram os cavalos embora na madrugada de hoje. Olha só, gente, é muita incompetência por parte do município. A veterinária, que é a coordenadora do CCZ, a doutora Elis Pelato Lago, acionou a guarda municipal. Na verdade, o relato é sempre o mesmo, coitada. Ela não tem culpa nenhuma na história, até porque ela não é obrigada a dar segurança do local, do município. Ela disse que quando chegou hoje cedo, já encontrou o local arrombado, cerca de arames cortadas. Os criminosos fugiram, levando oito cavalos. Todos os animais estavam microchipados. Foi registrado um boletim de ocorrência, mas os animais não foram encontrados. Eu acho que já passaram de vinte animais esse ano. Já passou de vinte animais esse ano, levados lá do CCZ. Sinceramente, por que não implantaram uma câmera de segurança lá ainda? É a pergunta que eu faço agora, para a atual administração. Por que vocês ainda não colocaram uma câmera de segurança no local? Essa é a pergunta que não quer calar agora. Porque não dá aqui para jogar a culpa no pessoal do CCZ, longe disso. A guarda municipal também não tem efetivo suficiente. Já prometeram concurso e não realizaram. E nem sei se vão realizar, a verdade é essa. Porque estão falando desde o primeiro ano. E o CCZ está exposto. E aí é o gasto que o município tem de ir até o local, recolher o animal que está lá às vezes prejudicando o trânsito, botando a vida das pessoas em risco e até mesmo dos próprios animais. E depois vai lá um bandido, porque quem está furtando você é bandido. Não é pessoa de bem que está entrando no prédio público e saqueando o que está lá. O município gastou para recolher esses animais, fato. Gastou para microchipar os animais, fato. E eles não tomam atitude nenhuma. Estão assistindo de camarote, bandidagem, invadir o CCZ e levar os animais embora. É brincadeira, né gente? Parece que estão brincando com a população.